E aí, quarto ano, tudo bem? Bom, quarto ano, nós vamos estudar hoje divisão. E a divisão nós vamos aprender hoje da página 32 até a página 34. Vamos lá? Para a gente começar a entender toda a parte das continhas, da resolução de problemas, a gente precisa entender o que é uma divisão. O que é a divisão? É o ato de dividir, de partilhar, de entregar em partes iguais uma quantidade de uma determinada coisa. É a ação de repartir, distribuir, compartilhar, fazendo um meio de uma determinada quantidade para que todos recebam e sejam beneficiados de algo parecido. Ou o que? Podemos usar a divisão em determinadas situações. Precisamos ir num grupo de amigos fazer, vamos fazer um lanche. A gente começa a pedir as coisas ali na mesa e estamos em cinco amigos. O que eu posso fazer? Na hora de pagar, posso pedir para dividir a conta por cinco, porque estávamos em cinco amigos. Bom, vou fazer uma compra. Deu 300 reais. Posso pedir para dividir essa conta em três parcelas. A gente precisa aprender um determinado assunto. Para melhor entendimento, a gente pode dividir esse assunto em duas partes. Ou posso dividir o meu tempo. Eu tenho que ler um livro, eu tenho que estudar e eu tenho que fazer as coisas em casa. Então, eu posso dividir o meu tempo para tentar fazer de uma forma igual e organizar o tempo. Uma hora para ler o livro, uma hora para fazer as atividades de casa, outra hora para fazer as minhas atividades e estudar. Então, fica uma divisão de tempo para que haja uma organização. A divisão pode ser usada em N situações. Vamos ver o que a gente pode estar aprendendo agora numa conta de divisão. Bom, a matemática tem suas operações e a divisão é uma delas. É o ato que permite dividir e repartir elementos. Para melhor entendimento, eu vou fazer umas duas continhas de divisão para vocês entenderem passo a passo como é que a gente faz essas divisões. Então, vamos lá que a prof vai mostrar para vocês. Vamos lá, turma. Como é que eu faço para resolver essa divisão aqui? 24 dividido por 3. Lembrando, o 24 é o dividendo, o 3 o divisor, o número que vai aqui é o quociente e o que sobrar é o resto. Se por acaso aqui der 0, 0, é sinal que essa conta deu uma divisão exata. Vamos lá. Para começo de tudo, o que eu tenho que iniciar a fazer? Eu inicio fazendo a tabuada do 3. Lembrando que sempre começo pelo 0. 3 vezes 0, 0. Fiz toda a tabuada do 3. Do 0 até o 10. Bom, como é que eu faço? Vocês têm que lembrar que, por exemplo, lembra que a gente falou que a subtração é o contrário da adição e a adição é o contrário da subtração? Na divisão e na multiplicação é a mesma coisa. Um é o contrário do outro. Então, a gente vai fazer o seguinte, tem algum número que multiplicado por 3 dá 24? Vamos lá. Hum, opa. 3 vezes 8, 24. Então, o que eu tenho que colocar aqui? Aqui eu coloco o 8. Por quê? Porque 3 vezes 8 é igual a 24. 2 menos 2, 0. 4 menos 4, 0. Uma conta exata. Então, o resultado de 24 dividido por 3 é igual a 8. O contrário da divisão, aqui está dividindo, dividindo. O contrário da divisão é a multiplicação. Aqui divide e aqui multiplica. Vamos agora para essa continha aqui, 100 dividido por 2. Bom, prof, eu vou ter que fazer toda a tabuada do 2 até chegar no 100? Não, porque quando tem 3 números, a gente pode fazer o seguinte. Deixa eu organizar aqui para vocês. Eu tenho 100 dividido por 2. Quando a gente entende a metade, a gente já entende alguma coisinha, a gente já consegue identificar de verdade, assim, de frente, já qual é o resultado. Mas a gente precisa montar a conta. Digamos assim, se cai essa continha aqui na prova e vocês já sabem o resultado, eu preciso que a conta apareça na atividade. Então, é o seguinte, eu não vou pegar, eu vou pegar por etapas. 1, eu divido por 2, o 1 é menor que o 2. Então, o que eu vou fazer? Eu vou juntar esses dois aqui, certo? Então, ele vai virar um 10. 10 dividido por 2 é quanto? Aí, a gente volta para aquela continha, toda a tabuada do 2. Então, nós temos aqui toda a tabuada do 2, do 0 até o 10. Olhando aqui na tabuada do 2, tem algum número que multiplicado por 2 dá 10? Opa! O 5. Então, onde é que vai esse 5? Vai embaixo do 2. Porque 2 vezes 5 é igual a 10. Abaixa o 0. Quando a gente faz essa baixa aqui, eu não vou baixar mais um 0. É como se eu fizesse assim, vou baixar o 0 e 2 vezes 0 é 0. Ele vai subir. Então, o resultado deu uma conta exata, 100 dividido por 2 é 50. Por quê? Porque 50 vezes 2 é igual a 100. Agora, eu vou fazer o seguinte. Nós estamos aqui na página 33. O que a gente vai observar nisso aqui? Eu vou resolver esse probleminha junto com vocês. Bianca, auxiliar os professores, está separando materiais para entregar nas salas. Ela abriu uma caixa com 60 apontadores e deve separar 5 para cada turma. Para quantas turmas esses apontadores serão suficientes? Bom, aqui no livro está mostrando. Usamos esse símbolo, certo? Que é o da divisão e o nome dele é chave para organizar a divisão. Porque quando apresenta a divisão é assim, 60 dividido por 5. Mas, para nós montarmos a conta e resolvê-la, ela vai aparecer assim. Bom, 60 dividido por 5. Eu posso fazer a conta total do 5. Eu posso fazer a tabuada de multiplicação do 5 por inteiro aqui, certo? Eu tenho toda do 0 até o 10. Do 0 até o 10, toda a tabuada de multiplicação do 5. Bom, mas olhando aqui, nenhum número multiplicado por 5 dá 60. Nós acabamos com o 50, certo? Bom, mas o livro quer que vocês aprendam? Também outro modo de multiplicar. O que vocês vão trabalhar? Pode ser trabalhado por estimativa. Então, qual desses números aqui eu posso trabalhar para multiplicar um número que chegue para a gente ir trabalhando com estimativa? O que a gente pode fazer? Primeiro, para... Vamos ver aqui. Se eu colocar 1, ele vai virar o 5 aqui, certo? Então, já não vamos trabalhar. O que eu posso fazer? Vamos ver se eu atrapalhasse os 60 apontadores para as duas turmas. Quanto que é 5 vezes 10? Opa! Quanto que é 5 vezes 2? É 10. Bom, 6 menos 1? 5. 0 menos 0? 0. Bom, agora me restam 10 a 50 apontadores. Eu posso fazer o quê? Posso trabalhar com mais 4. Opa! Vamos lá. Quanto que é 4 vezes 5? 4 vezes 5? 20. Eu venho aqui e coloco 20. 0 menos 0? 0. 5 menos 2? 3. Tem algum número na tabuada dos 5 que comparte 3? Até tem. Tenho 6. Mas a gente está trabalhando com estimativa. A gente vai jogando até chegar no resultado. Bom, eu posso fazer o quê? Posso jogar o 4 de novo. 4 vezes 5? 20 novamente. Então, eu venho aqui. 20. 0. 3 menos 2? 1. Que número multiplicado por 5 chega ao 10? Opa! 2. Então, eu posso vir aqui. 2 vezes 5? 10. Zerei a conta. Mas quantos números eu precisei utilizar aqui para chegar nesse resultado? 4 mais 4? 8. 8 mais 2? 10. 10 mais 2? 12. Bom, trabalhar por estimativa, a gente consegue realizar a conta, só que ela é mais demorada. Então, como é que seria uma forma mais fácil de resolver essa conta? Poderia ser assim, 60 dividido por 5. Bom, nós sabemos que a tabuada do 5, como todos os números, vai de 5 e 5, certo? Chegou aqui no 50, 5 vezes 10, 50. E aqui nós queremos 60. Então, o que eu poderia ter feito? 5 vezes 11, 55. 5 vezes 12, 60. 5, 50, 55, 60. Fui de 5 em 5. Então, 5 vezes 12 é 60. Então, que número multiplicado por 5 eu consigo 60? 12. 5 vezes 12 é igual a 60. Então, zerei a conta. Muito mais fácil do que nós termos que fazer tudo isso. Então, sempre que for realizar as contas de divisão, não esqueçam. Vocês devem analisar o problema. Ó, a Bianca, auxiliar dos professores, está separando materiais para entregar as salas. Olha só, quantas caixas ela abriu? 60. Então, 60 é o meu foco da divisão. Eu vou ter que dividir essas 60 caixas. Para, eu vou separar 5 para cada turma. Então, 60 é o que eu tenho que dividir por 5. Porque 5, eu vou ter que deixar 5 apontadores em cada turma. Então, eu já coletei os dados. 60 é a quantidade que eu tenho que dividir por 5. Então, quantos apontadores em cada turma vai ficar? Quantas turmas seriam beneficiadas? 12 turmas seriam beneficiadas com esse total de apontadores. Muito mais fácil. Vocês montarem do lado toda a tabuada. Aprender a tabuada. Sempre estudar a tabuada, porque fica muito mais fácil de resolver. Não tem problema resolver. Fazer as atividades com a tabuada do lado. Se souberem já de cabeça, ótimo. Melhor ainda. Mas, se pintou uma dúvida, montem. Não há problema. Tá bom, turminha? Agora, para melhor entendimento e fixação de vocês, o que vocês vão fazer? A prof vai passar algumas atividades para vocês copiarem e responderem no caderno de matemática. Então, tanto alguns probleminhas diretos e alguns problemas de situações que vocês têm que resolver. Interpretar e resolver. E depois vocês vão fazer as atividades do livro. Ok, turminha? Beijinho e bons estudos. Tchau. 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 Tchau.